Cadê meu óculos? Só boa noite já, não, boa tarde. Então vamos lá ao nosso briefing, o primeiro dessa semana, semana de carnaval curta, não obstante com alguns assuntos interessantes para trazermos a apreciação de vocês. E o primeiro dele, naturalmente, pessoalmente eu gostaria de saudar as nossas mulheres aqui presentes pelo Dia Internacional da Mulher, assim como fez o nosso presidente acompanhado da sua esposa e o vice-presidente igualmente. Quanto a isso, dentre as iniciativas do nosso governo, do governo do presidente Bolsonaro, nesta data simbólica, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, assinaram o acordo de cooperação técnica para estabelecimento de políticas públicas de combate à violência doméstica e familiar. A medida tem o objetivo de mobilizar as unidades, agentes e serviços dos órgãos em ações de atendimento e proteção a mulheres vítimas de violência, além de fomentar o tratamento dos agressores que estejam no sistema prisional, monitorados eletronicamente por tonoizeleiras eletrônicas ou em cumprimento de penas alternativas. Um outro tema que nós vamos trazer, naturalmente pela sua importância no momento, é a nova previdência. Então, após o carnaval, o senhor presidente Jair Bolsonaro determinou a intensificação da estratégia de comunicação da nova previdência. Por todos os meios disponíveis na campanha desenvolvida pela SECOM e Ministério da Economia, para esclarecer a população dos principais pontos propostos. Como é sabido, o governo enviou a PEC para discussão e validação popular, já que o Congresso é a casa que representa a nossa sociedade. Por meio do consenso dos congressistas e o presidente está convicto que os parlamentares farão o seu papel e escreverão seus nomes na história do Brasil. Por criarem uma previdência mais justa e igualitária para todos os brasileiros, sejam políticos, servidores públicos, militares e trabalhadores da iniciativa privada. O slogan de campanha precisa ser cada vez mais de conhecimento da nossa sociedade. Nova previdência é para todos, é melhor para o Brasil. Além disso, gostaria de destacar, estudo da equipe econômica indica que a nova previdência tem potencial para a geração de 8 milhões de empresas. E um aumento de cerca de 5,8 mil reais no PIB per capita até 2023. Comprova ainda que a parcela mais pobre da população será a mais beneficiada com esse ganho. Os principais pontos a destacar. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Idade mínima para todos. Todos vão contribuir. Os direitos estão garantidos. E haverá regras de transição. Adentrarei um novo assunto, que são as estradas brasileiras. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, tem feito, in loco, como um bom engenheiro de construção, a verificação do estado de várias estradas federais do país. Hoje, esteve fiscalizando as obras de duplicação da rodovia BR-135 no Maranhão. Depois, reuniu-se com a bancada federal daquele estado na superintendência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o nosso DENIT. Quanto ao tema, relações exteriores. O presidente da República e o ministro Ernesto Araújo participaram hoje da cerimônia, alguns dos senhores e senhores aqui estiveram, de apresentação de cartas credenciais de seis novos embaixadores estrangeiros. A carta credencial é um documento solene que um chefe de estado dirige a outro chefe de estado, designando, informando o seu novo embaixador nesse país. Os embaixadores que se apresentaram hoje, que apresentaram as suas credenciais hoje, foram os embaixadores de Burkina Faso, Barbados, Etiópia, China, Guiné Equatorial e Turquia. Esse evento é uma demonstração cabal da importância que o presidente Bolsonaro dá às relações com a multiplicidade de países, balizados pela nossa histórica e reconhecida diplomacia. Último tema, justiça atuante. O ministro Sérgio Moro teve diversos encontros hoje, que eu vou passar a iluminá-los. Reuni-se com o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Febraban, senhor Murilo Portugal Filho, quando trataram do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e com o presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses, senhor João Carlos Ambrósio, sobre as implementações de melhorias dos bancos de dados criminais. Ambas as reuniões vão ao encontro do que o ministro Moro tem defendido, de uso integrado da inteligência para o combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção. Eu abro agora a possibilidade de perguntas a vocês. Boa tarde, ministro. A minha pergunta é sobre uma declaração feita pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que dá conta de que na conta do governo faltam apenas 48 votos para a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Considera-se 126 deputados já com votos publicamente declarados a favor da reforma da Previdência e 100 que estariam apoiando a reforma ou tenderiam a aprová-la. Existe esse mapa de votos no governo? Eu não tenho conhecimento do mapa de votos a partir desta declaração do ministro Paulo Guedes. Naturalmente, o governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio dos seus líderes, está a estabelecer os contatos e na fase de convencimento de que esta proposta da nova Previdência é a proposta que mais fará com que o nosso país tenha a possibilidade de alavancar-se. É óbvio que essa interação entre o poder executivo e legislativo há que consolidar-se, mas neste momento é essencial que se entenda que a responsabilidade por estudar, aprofundar, ajustar a proposta do nosso presidente está nas mãos do Congresso Nacional. Existe esse otimismo numérico aqui no Planalto, no presidente, no seu entorno? O nosso presidente não me comentou questões de número, mas comentou-me estar otimista porque entende que os nossos parlamentares enxergam na Previdência, com os seus ajustes, a possibilidade do nosso país seguir adiante, obter esses 8 milhões de empregos que há pouco eu citei e este aumento do PIB per capita em cerca de 5,3 mil reais por pessoa. Boa noite, porta-voz. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Vai, Rodolfo. Porta-voz, eu gostaria de saber, o senhor bem mencionou o slogan da nova Previdência, eu queria saber quando é que isso começa a ser veiculado, se tem prazo, enfim, quando é que o governo começa a trabalhar com isso nos diversos veículos de comunicação. A nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil. Há uma campanha estruturada por meio da Secretaria Especial de Comunicação, interagindo com o Ministério da Economia, que já foi a público e que a partir de agora, por decisão do nosso presidente, precisará ser acelerada, a fim de que a sociedade, em todos os seus níveis, possa compreendê-la na plenitude e enxergar que apenas havendo a confirmação dessa Previdência, nós teremos futuro para o nosso país. Boa tarde, porta-voz. Luiz Fara Monteiro, do Jornal da Record. Ainda sobre o tema Previdência, qual vai ser a estratégia de comunicação do presidente, do governo, para convencer a sociedade, sobretudo a população, que ainda não tem informações concretas, precisas sobre essa reforma da Previdência, qual vai ser a estratégia dessa campanha para convencer não apenas os parlamentares, mas principalmente a população para que essa proposta ganhe apoio efetivo da sociedade. O presidente nos determinou, a Secretaria Especial de Comunicação, ao porta-voz, ao ministro Santos Cruz, que estabelecêssemos uma comunicação sinérgica, uma comunicação integrada, não apenas para esse tema Previdência, mas também para outros temas do governo. Como, por óbvio, a Previdência é o nosso principal objetivo nesta fase do nosso ataque, é preciso que nós direcionemos todo o esforço para isso. Então, nós vamos usar, naturalmente, as mídias sociais, que é uma característica do nosso presidente, as mídias sociais do Planalto, integradas a essa mídia do nosso presidente, nós vamos usar a disponibilidade de informações por meio da televisão, por meio do rádio, por meio do jornal, no jornal, artigos, televisão, disponibilidade dos nossos stakeholders, dos nossos atores, a fim de aclarar a sociedade, na rádio, por entendermos que, em determinados pontos do nosso país, é o único meio de comunicação, então, nós vamos insertar algumas informações. Então, é um processo conjunto, o Ministério da Economia, com seus brilhantes economistas, que fizeram esse belo trabalho, que está agora de posse do Congresso, e, aqui, a Presidência da República, caminhando lado a lado, para que, juntos, e juntos com a sociedade, nós tenhamos a vitória precisa e necessária nesse tema que é tão importante. Oi, porta-voz, Isabel Mega, da Band News FM e Rádio Bandeirantes. Como vai, Isabel? São duas perguntas. Eu queria saber, em relação ao texto de mudança da Previdência, em relação aos militares, o governo diz que esse texto já está pronto, não quero saber qual o fator que está sendo decisivo para que esse texto ainda não tenha sido enviado ao Congresso, já que essa é uma demanda dos parlamentares, até para indicação de membros na CCJ da Câmara. Deixa eu te responder uma a uma para facilitar. Essa questão dos militares, o presidente decidiu que enviaria ao Congresso 30 dias, ou cerca de 30 dias após, a entrega formal no projeto de Previdência, e isto já ocorreu. O Ministério da Defesa praticamente já ultimou esta proposta, e não é um estudo recente, momentoso. O Ministério da Defesa vem fazendo esse trabalho há anos. Incluindo o reconhecimento de que a parte referente à Previdência, e não é Previdência, a Sistema de Proteção Social das Forças Armadas, ela já foi, no passado, alvo de ação, de orientação do governo. Qual seja, 2001, quando os militares tiveram uma série de eventos consignados em contra-cheque, podados, para que lá, naquele momento, nós tivéssemos, e eu falo nós, porque naturalmente eu sou uma saudativa das Forças Armadas, nós tivéssemos a possibilidade de cooperar com a sociedade, nos ajustando às necessidades financeiras. Ela tem uma segunda pergunta, eu a interrompi. Obrigada, porta-voz. A segunda pergunta é em relação a se houve alguma orientação, até da equipe de comunicação mesmo, do Palácio do Planalto, após a postagem polêmica dessa semana do presidente no Twitter. Se há uma orientação para que o presidente evite entrar em discussões polêmicas, como a que houve essa semana, e que acabou representando um certo desgaste também para a presidência. A comunicação oficial do Palácio do Planalto, e aí inclui a comunicação do nosso presidente, há pouco eu respondi, no sentido de que ela, a cada caminhada, tornasse-se a mais integrada. Naturalmente, as diretivas da comunicação do Palácio do Planalto são diretivas emanadas do nosso presidente, claramente assessorado por sua equipe. Então, há todo um entorno dessa comunicação que está sendo fortalecida, especialmente pela Secretaria Especial de Comunicação, e na qual a equipe do porta-voz vem participando, pela sua experiência anterior, para que essa mensagem à nossa sociedade seja claramente entendida, e que esses aspectos pontuais de cada uma das ferramentas possam, no futuro, tornar-se semelhantes em cada um desses meios de comunicação. Porta-voz, boa tarde, tudo bem? Marcelo Ribeiro, do Valor Econômico. Oi, Marcelo. Eu quero voltar à questão da pergunta feita pela DELIS, porque há umas duas semanas, se a gente fizesse um monitoramento de votos, ali no Congresso, por exemplo, que eles diziam, que interlocutores aqui no Planalto diziam a eles que não chegava a 100 votos. Queria saber como que se explica esse aumento de 160 votos em cerca de duas semanas. Tem uma questão também em relação ao texto... Vamos à questão de votos. Os votos, eles só se configuram efetivamente na hora de apertar o Enter. Em relação ao texto dos militares, a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselman, disse ontem que o texto já estaria pronto. Levantando, inclusive, questionamento sobre o que poderia estar segurando que esse texto fosse encaminhado ao Congresso, já que é uma exigência feita pelos parlamentares para que eles indiquem os nomes para compor a CCJ, que é o primeiro passo da reforma da Previdência no Congresso. O que está segurando esse texto aqui? Por que ele ainda não foi encaminhado ao Congresso se ele já está pronto? Ou ele ainda não está pronto? E eu tenho uma terceira questão em relação ao Olavo de Carvalho, que hoje fez declarações... Você disse que era mais uma pergunta, já está na segunda parte da segunda pergunta. Vamos responder à primeira pergunta. A nossa líder no Congresso tem feito um belo trabalho, tem se aproximado dos interlocutores aqui dentro do Palácio do Planalto e, por essa aproximação, ela tem essas informações que avançam em direção à nossa imprensa. O que nós precisamos agora é compreender que o presidente determinou e permitiu que o Ministério da Defesa, em até 30 dias, disponibilizasse o projeto para os militares. E o Ministério da Defesa está dentro desse espectro temporal cumprindo a determinação do nosso presidente. Só mais uma questão em relação às declarações do Olavo de Carvalho em relação ao governo, fazendo críticas e dizendo que seus alunos deveriam sair do governo. Como que isso foi recebido pelo presidente? Ele deu algum parecer sobre essa declaração? Qualquer cidadão tem o direito de apresentar as suas opiniões, desde que elas não sejam de afronta a qualquer outro cidadão. Boa tarde, porta-voz Thalita Fernandes da Folha de São Paulo. Tem duas perguntas. A primeira, você falou sobre uma sintonia na comunicação do governo. Quem está responsável por alimentar as redes sociais antes era assessoria especial, mas esse ato do decreto de 2 de janeiro foi revogado. Não ficou muito claro quem está responsável por isso, se é a assessoria especial ou a SECOM. E a segunda pergunta, o presidente disse hoje, ao ser perguntado sobre o ministro do Turismo, que deixasse as investigações continuarem a respeito dele. O presidente espera que a APF conclua as investigações para decidir se vai demiti-lo? Com relação à segunda pergunta, ficou claro, pela exposição do presidente hoje e pela manhã, que ele aguarda o desenrolar dos atos no ambiente da justiça. Com relação à sua primeira pergunta, as adaptações no decreto foram para corrigir, segundo aspectos jurídicos, o domínio da mídia social, seja da mídia social pessoal do presidente, seja da mídia institucional. Os aspectos de quem vai militar, quem vai conduzir, quem será o condutiere desse processo, nós ainda estamos amadurecendo. Hoje, quem está atualizando, até que isso seja decidido, a cargo de quem está essa atividade? O Twitter do presidente atualiza o presidente. Porta-voz. Obrigado. Boa tarde, Marcelo Blandon, da Agência Brasil. Oi, Marcelo. Sobre a campanha pró-reforma, a minha pergunta é, os parlamentares estão querendo, a base do governo, que o presidente seja a cara dessa campanha. Minha pergunta é essa, nas inserções rádio, TV, redes sociais, é o presidente que vai falar com a sociedade, ou vai ser a equipe econômica, ministro da fazenda, da economia, ou vai ser o presidente que vai tratar de economia, vai falar, porque ele já disse que não entende de economia, ele vai ser essa cara da campanha, vai explicar para a sociedade, ou vai deixar isso para a equipe técnica? O presidente, naquilo que lhe couber, assumirá, sim, a liderança dessa comunicação. Ele entende que o seu cargo é de extrema responsabilidade, e, naturalmente, o seu rosto facilitará o entendimento, junto à sociedade e, por consequência, junto ao Congresso, do interesse que nós temos, o governo, de que a Previdência, com os ajustes necessários que o Congresso há de fazer, venha a ser aprovada no menor prazo possível. Oi, porta-voz Mariana, Robert, do Estadão. Oi, mãe. Muito se fala que o Congresso vai fazer ajustes na reforma, o presidente já admitiu isso, mas quais são os pontos específicos da reforma que o presidente sabe que serão alterados e que ele aceita essas alterações? Isso já tem claro no governo? O presidente hoje pertence ao Poder Executivo. O Poder Legislativo cabe ser conduzido pelos nossos representantes da sociedade dos Estados no Congresso. Então, o presidente já apresentou a sua proposta de Previdência naquilo que ele entende que é necessário, mas compreende também a importância da discussão no ambiente da sociedade, no ambiente da própria imprensa e, principalmente, no ambiente do Congresso. O Congresso é a casa que há de decidir o que há de ser melhor para a nossa sociedade, para o nosso país. Desculpa a insistência. Então, pontos específicos que o presidente aceitaria ser modificado, ele vai deixar que o Congresso decida primeiro antes de se pronunciar? O presidente pode ter, eventualmente, alguma ideia de possibilidade de alteração, mas ele apresentou um projeto e é em cima desse projeto que ele milita para que a aprovação seja realizada em tótomo. Porta-voz Isabela Macedo, do Metrópolis. Como vai? Eu tenho duas perguntas também. Só para deixar um pouco mais claro, quais que vão ser as ações que o presidente vai participar, as lives anunciadas ontem, vão fazer parte dessa estratégia de comunicação para colocar a cara do presidente para anunciar a reforma, explicá-la ao país. E a segunda pergunta é se ele conversou com o ministro do Turismo, se há algum estremecimento entre eles, enfim, eu queria entender como é que está essa relação. Com relação ao ministro do Turismo, hoje pela manhã, nós comentamos, ele não havia estabelecido um contato efetivo, ou seja, face to face com o ministro. Com relação àquilo que o presidente pode participar, ele pode participar em tudo. Ele pode escrever um artigo de jornal, ele pode colocar algum Twitter, ele pode se predispor a ir a algum programa de televisão, participar de entrevista. Naturalmente, os aspectos técnicos devem ser advogados e defendidos pela equipe do Ministério da Economia, que fez um belíssimo trabalho. Boa tarde, porta-voz de Daniel Golino, Jornal Globo. Voltando à questão das redes sociais, que tirar uma dúvida, o senhor falou que é o presidente que cuida da rede social dele, mas é porque no passado um dos filhos dele, o Carlos, já teve acesso às senhas e tem uma dúvida se hoje ele ainda tem. Então, eu queria saber se o Carlos também atualiza as redes e especificamente as publicações da noite de terça-feira, do vídeo, do bloco e na quarta-feira de manhã do Golden Shower, se foi o presidente que publicou ou se foi outra pessoa. O Twitter é de Jair Messias Bolsonaro. Então, naturalmente, Jair Messias Bolsonaro é o responsável por aquilo que é publicado. Eu desconheço essa informação. Desculpe insistir, porta-voz, o senhor falou que ele é responsável pelo que é publicado, mas foi ele que publicou? Ele é responsável por aquilo que foi publicado. Eu porto a voz. Beatriz, da RedeTV, tudo bem? Como vai, Beatriz? Desculpa, vou insistir também num assunto que outros colegas perguntaram, mas não ficou claro para mim. A história da reforma dos militares. A líder Joyce falou que o texto está pronto, mas ainda não foi encaminhado. Não ficou claro para mim se realmente ele ainda está sendo mexido e não está pronto como ela disse, ou se ele está pronto porque ainda não foi encaminhado? Há tempos eu comentei sobre, eu não me recordo, eu preciso ir buscar um pouquinho no meu HD, mas eu comentei a necessidade de alterar-se cinco leis que estavam previstas ou que estão previstas naquilo que há de ser modificado. Então, são as modificações referentes a essas cinco leis que precisam ser consumadas para que o projeto final dos militares seja encaminhado. Eventualmente pode estar pronto. Eu não tenho essa informação. Por que não foi enviado ainda? Também não tenho. Mas nós temos sim um prazo de 30 dias para, cumprindo a determinação do nosso presidente, nós apresentarmos ao Congresso. Porta-voz, boa noite. Matheus, Rádio Gaúcha e Zero Hora. Oi, Matheus. O ministro Onyx anunciou que vai para a Antártida e fica até a quarta-feira. E alguns parlamentares que, inclusive, defendem a reforma criticaram a ausência dele aqui na semana que vem, que é considerada uma semana importante de instalação de CCJ e de articulação para formar a base. O governo vai envolver mais o general Santos Cruz ou outros integrantes do primeiro escalão para suprir essa ausência? No time do presidente Jair Bolsonaro, nós não possuímos reservas. Todos são titulares. E o ministro Onyx, a participar do esforço do Brasil no aspecto tecnológico lá na região da Antártica, conhecendo, poderá fortalecer essa parte junto ao nosso público, junto àquelas pessoas que militam nessa área. É um belíssimo trabalho que a Marinha do Brasil vem fazendo naquela região. Lastimosamente, ocorreu aquele incêndio que é de conhecimento de vocês, mas em breve nós já teremos a nossa estação completamente reestruturada, proporcionando aos nossos pesquisadores um local excelente para conhecer os destinos da humanidade. Nosso time não tem reservas, todos são titulares. Boa noite, porta-voz. Daniel Adjuto, do SBT. Ainda sobre a questão do Twitter, hoje, enquanto o presidente discursava, foi feita uma publicação no Twitter dele. Portanto, não tem como ter sido ele que fez essa publicação. O presidente é responsável por aquilo que é publicado no Twitter. Ah, então não é ele que imposta isso. O presidente é responsável por aquilo que é publicado no Twitter. Tudo bem. E a segunda pergunta. Ontem se completaram seis meses do atentado e o laudo psiquiátrico de Adélio Bispo mostrou que ele tem, de fato, transtornos psicológicos, mentais. Isso pode considerá-lo iniputável e ele ser absolvido. Como o presidente vê essa possível absolvição de Adélio Bispo? O presidente confia na justiça, confia no trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, confia no trabalho desenvolvido pelo Ministério Público Federal. Naturalmente, ainda há divergências com relação a esses laudos, segundo vocês próprios, já iluminaram a sociedade, e essas divergências precisarão ser consolidadas e alinhadas para que a decisão final assim se faça e que a justiça, principalmente, se faça presente. Porque nós não podemos admitir que um candidato a presidente seja esfaqueado no meio da multidão e nós não tenhamos efetivamente uma solução que seja plausível. Não estou dizendo que não seja plausível o fato do criminoso ter algum aspecto de insanidade mental, mas é preciso aprofundar mais. Plausível é aquilo que a justiça e o Ministério Público definir como tal. Boa noite, porta-voz Ricardo Brito da agência Reuters. Já informações sobre as agendas que o presidente terá no giro internacional aos Estados Unidos, Israel e Chile? Com relação aos Estados Unidos, eu vou brifá-los na quarta-feira. Acho que alguém me pediu para antecipar para quarta-feira. Até por viagem, para você, não é? Então, nós vamos antecipar esse briefing para quarta-feira. Já há um programa praticamente fechado entre o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, como igualmente a nossa Embaixada nos Estados Unidos e o governo do presidente Donald Trump. Os aspectos, os horários, eu prefiro não adiantar porque eles ainda estão sob a batuta do pessoal do Ministério das Relações Exteriores e os ajustes são necessários ainda. Boa noite, porta-voz Bárbara Baião, da CBN. Eu queria saber em relação às contrapartidas pedidas por alguns parlamentares para conseguir apoio à reforma, em relação à liberação das emendas parlamentares e também da liberação de cargos em, eventualmente, segundo e terceiro escalões, se já há alguma previsão, a Casa Civil ainda está mapeando, como é que está isso? Que tipo de contrapartida? Liberação de emendas parlamentares, que estava a cargo do general Santos Cruz, e também o mapeamento que a Casa Civil estava fazendo para a liberação de alguns cargos no âmbito estadual para... Você está tratando do Banco de Talentos, é isso? É, sim. Muito bem. O presidente, ele identifica o Banco de Talentos não como uma afronta àquilo que ele propugnou enquanto campanha e até enquanto já presidente da República. Esse Banco de Talentos, ele será um local onde nomes serão pensados com aspectos técnicos que preencham aquele cargo a ser ocupado. Ministros ainda terão poder de veto, mesmo que esses cargos... A responsabilidade pela indicação e nomeação é dos ministros. Você me fez uma outra pergunta. Era sobre a liberação das emendas parlamentares. Gente, então, paz e bem, uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde aconteceu, terminou neste instante, uma entrevista do porta-voz da Presidência da República, General Otávio Rego Barros. Ele atualizou os jornalistas presentes sobre diversas ações e medidas do governo federal, respondendo a perguntas, esclarecendo, inclusive, a respeito da proposta da nova Previdência que o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional e, como também, medidas adotadas, anunciadas hoje, Dia Internacional da Mulher. Está aí, portanto, a entrevista do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Entre os assuntos, como dissemos, que foram tratados nesta coletiva, o combate à violência doméstica e familiar, anunciada hoje pelo governo. O porta-voz reafirmou ainda que o governo espera a aprovação do projeto da nova Previdência pelo Congresso Nacional, que trará benefícios para todos, mas especialmente à população mais pobre. Rego Barros comentou também outros assuntos, como as inspeções que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, tem feito em rodovias pelo país. Mais informações você acompanha ao longo da programação e também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.